Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, tá? Nós fomos no mercado, não deu pra filmar lá, meu celular tava com pouca bateria, então eu não consegui filmar. Então agora eu tô filmando a hora que eu cheguei em casa, tá? Fizemos uma compra do mês, tá? Deu no total 334 reais com 15 centavos. Tá aqui o papelzinho. Ó, 334 com 15. E a cesta básica custou 80 reais. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu comprar. A cesta básica, a gente vai tirar os itens pra mostrar pra vocês e o que a gente comprou por fora. Então, desse modo a gente tá tentando economizar bastante, porque como eu falei pra vocês, a gente tá, né, com o intuito de construir a nossa cabana lá no terreno. Então, vocês vão acompanhar aí a nossa compra do mês com 300 reais, bem dizer assim, né? 300 reais é o 334 com 15. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, veio um achocolatado, tá? De 400 gramas. Um café de 250 gramas. Um pacote de macarrão espaguete, de 500 gramas. Um pacotinho de fubá, de 500 gramas. Um pacote de arroz. Esse é parborizado? Não diz, né? Acho que não é. Um pacote de arroz de 5 quilos. Extrato de tomate. Molho, né, de tomate. Um de óleo. Um de óleo. Um quilo de açúcar. Dois. Dois quilos de açúcar. Dois quilos de sal. Um quilo de sal. Um de feijão. Um de feijão. Olha, é premium ainda. Um de feijão. E cinco quilos de farinha de trigo. Então, esses foram os itens da cesta básica. De 80 reais. De 80 reais. Vamos ver se a gente consegue passar o mês com essa cesta básica de 80 reais. Qualquer coisa, eu vou atualizando vocês. Do que for acabando, eu vou falando pra vocês. Vamos ativar. Deixa eu comprar. Então, tá. Eu comprei paleta suína. Eu vi. Deu 23 reais e 22 centavos. Um pedaço. Já junto. É mesmo, né. Mas eu comprei nessa intenção. Um pedaço de bacon, tá. Pra fazer com café da manhã. Pra fazer com almoço. Pra temperar feijão. Pra tudo. Pra fazer virado. Ele deu quantos quilos? Um quilo, 242, 37 reais. Tá. Linguiça. Uma linguiça. Como é o nome dessa linguiça? Linguiça suína. Linguiça caseira, tá. Deu 19 reais e 54 centavos. E a 100. A 100 pra fazer carne de panela, né. Cortada em cubinhos, ó. Esse deu 55 reais e 49 centavos. Ainda tá bom? Alface e qual pedaço de peça de alface? Gente, vocês sabem que a gente tá fazendo a nossa hortinha, né. Mas me obriguei a comprar um pedacinho de alface. Um pedacinho. Um pezinho de alface. Bebe. Me churuco, me churuco. 3 reais e 49 centavos. Um pezinho de alface. Corta isso aqui. Comprei esse pacote também de... Que é isso aqui? Ah, é sobrecoxa. Sobrecoxa congelada. Aqui veio um quilo. Calabresa também. 3 linguiças calabresa eu comprei. Deu 14 reais e 62 centavos. A banana. A banana. Eu vou testar um papelzinho aqui nesse. Comprei banana. Limão. Tava 1,99 o quilo do limão. Comprei um pacotinho de limão. Alho. Alho também. Tinha acabado o meu alho. Então eu comprei alho. Que mais? Morangos. Ah, bandejinha de morango do Iago. Como vocês sabem que eu falei que ele sempre quando vai no mercado ele pede morango. Dessa vez tava 8,99. Um pacote de café pra misturar com esse cafezinho aqui, ó. Um café bom misturar com esse aqui. E a melancia do Iago que ele pediu. E o peixe. Ah, é. E o peixe. E o pacu. Com 60 metros. Aqui vem 12 rubros. Então. Tudo isso. Deixa eu ver. Então o valor total deu 334,15, tá? O valor ali da banana, né? Pode que deu aqui a banana. Deixa eu ver. Banana nanica. Tava 8,59 o quilo da banana. A banana deu 14,22. É mole ou é mais? É. A melancia deu 9,50 reais. Só esse pedacinho de melancia. Um quarto de melancia. Eu acho um terço, um quarto. Sei lá. Sei que é pequeno. Então, o total deu isso. Então, ó. A visão geral ficou assim. Esses itens aqui são da cesta básica. De 80 reais, tá? O açúcar não vai dar pra um mês, não. Tá? O açúcar eu vou precisar comprar mais. O trigo dá. O arroz dá. O feijão eu vou precisar comprar mais um. Esse aqui a gente não come tudo isso no mês. A gente faz uma refeição ou outra com esse aqui. O sal dá. O achocolatado eu precisaria de mais um, no caso. O café eu comprei o outro lá pra complementar. Então, vai dar. Esse aqui eu tenho em casa ainda. Esse eu tenho em casa ainda. Então, vai dar. Esse eu também tenho em casa ainda. Então, vai dar. Aí, no caso, alface, obviamente, não dá pra um mês. O morango não dá pra um mês. Limão, banana, melancia não dá pra um mês. E as carnes aqui também, talvez, não dê pro mês. Mas, pelo menos, de uns 15 a 20 dias eu creio que dê. Mas, eu vou atualizando vocês. Então, ó. Essa foi a visão geral do que foi comprado. Tá com 334 reais. Então, pessoal, vocês viram aí, né? A cesta básica de 80 reais que a gente comprou. Então, a gente já vai aproveitar e usar alguns desses itens pra fazer uma janta pra gente, né? Como vocês viram, a gente incrementou ela, né? Com algumas carnes, algumas outras coisas. Então, o Wagner vai fazer um feijão bem gostoso pra gente. A receita dele. Eu não posso meter o meu pitaco ali, que ele já me xinga. Então, eu espero que vocês gostem. Ele tá ali, ó. Mexendo o feijão. Fritando bacon. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Os baconzão grandão. Os pedaços grandão. Os baconzão. Então, quando vocês estão vendo, ó. Tá fritando os baconzão. Fazendo um feijão. Esse feijão, a receita primeiro, frita o bacon. E põe a calabresa primeiro. E daí que você acrescenta o feijão. Ele, geralmente, vai cozinhar bem mais rápido. Vai dar uns 30 minutos a 25 de cozinhar. É só? O bichinho já tá pronto. Então, é assim. Hoje, eu sou só espectadora, só. Tá. Hoje, eu que vou fazer a gente ir. É. Hoje, eu sou somente espectadora. Separou a frigideira aqui pra fritar a linguiça. Ele tá cortando a linguiça ali já. Uma linguiça cadeira. Aquela linguiça de porco que vocês viram aí. Não, deixa eu ir. Tá com o gochete. O bacon tá estralando. Deixa eu apertar bem. Os olhos. Tá embaixo. A gente vai pegar os olhos. Acabou com ele. Olha, bicho. Ah, pessoal. Lembrando, amanhã, nós vamos gravar vídeo pra vocês da horta agora, tá? Que a gente tá fazendo uma nova horta pra transplantar as alfaces de lugar. Porque elas vão precisar de um lugar maior, tá? E também amanhã vai ter gravar, se a gente vai gravar, é, provavelmente eu acho que fazendo a limpeza lá no terreno. Infelizmente, pessoal, tem uma notícia pra dar. O vídeo que a gente gravou do terreno, eu limpando a memória do telefone e tal, acabei excluindo. Ele tava prontinho pra mim subir pro YouTube e eu acabei excluindo. Eu fiquei bem triste porque deu trabalho pra fazer a edição, que tinha ficado tão bonitinho. E eu excluí, sem querer, mas excluí, não consegui recuperar mais. Então, infelizmente, o vídeo do terreno não vai ao ar. Mas vai da horta. E esse vídeo que vocês estão assistindo, né? Da cesta básica de R$80,00. Falando um pouquinho da cesta básica, eu esperava que viesse um pouquinho mais de coisas. Mas já dá pra se virar. Porque, hoje em dia, as coisas estão bem caras, né? A gente sabe que tá caro. E R$80,00, hoje em dia, não é nada, né? À vista do que era antigamente. E assim, mas pensando bem pra uma família de quatro pessoas, gastar R$300,00 no mercado, foi uma economia grande. Vamos ver até quantos dias a gente vai conseguir lidar. Lidar não. Quantos dias a gente vai conseguir se virar com essas coisas, né? Com a quantidade de coisas que a gente comprou. Então, a gente tá fazendo um teste, tá? E eu tô dividindo com vocês, né? Pra gente ter uma noção de mais ou menos se dá ou não pra gente se virar, né? Com poucas coisas. Eu creio que assim, que nem o trigo. O trigo, se você não tem dinheiro pra comprar o pão todo dia, você pode fazer bolo, você pode fazer bolinho, você pode fazer o pão caseiro de liquidificador. Então, dá pra você tá se virando com várias receitas. Panqueca. Dá pra você tá se virando com várias receitas com um pacote de 5kg de trigo. Então, eu pensando por esse lado aí, dá pra se virar legal. O pacote de açúcar, a gente consome muito açúcar, tá? Não sei como, não sei o porquê, mas a gente consome muito. Eu tinha o costume de, em Santa Catarina, onde eu morava, a gente não adoçava o café na térmica. Já aqui no Paraná, o pessoal tem o costume de adoçar o café na térmica. E eu tava percebendo que a gente tava perdendo bastante em relação ao açúcar, porque adoçava, né? Pra quantidade de café que a gente fazia, pra ficar docinho. Você colocava uma quantidade maior de açúcar. E, às vezes, você não tomava tudo naquele dia. Então, acabava indo o café e o açúcar de fora. Eu vi que o consumo de açúcar era maior fazendo desse modo. Então, a gente voltou a fazer igual nós fazíamos em Santa Catarina. Não colocar açúcar, né? Não adoçar o café pra colocar na térmica. Então, isso já foi uma economia de açúcar. Mas, mesmo assim, a gente usa muito açúcar. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Eu sei que dois quilos de açúcar não dá pro mês. Eu vou lá filmar. Dois quilos de açúcar não dá pro mês. Eu só tenho certeza. É cinco quilos e não tem churro. Então, ele tá colocando o alho. Agora, eu prendi meu dedo ali no negocinho aí. Ficou marcado. O alho, olha a linguiça aqui, ó. Nossa, essa linguiça é maravilhosa. É bem gostosa. Agora, ele vai pôr o feijão. Receita do Sr. Wagner. Colocou o feijão. E o pafio. Vai fazer estilo arroz, então. Dá uma fritada no feijão. O néf fica gostoso, né? Tá com cara de que vai ficar bom. Fazer igual o... Como é que é o nome do canal lá? É... Da Jussara e do Gustavo? Como é que é? Vai dar rolê? Vai ficar bom. Eles só falam desse jeito. Bão? Bão também. Os orelhas secas. É, os orelhas secas. Agora é o óleo do bacon que tu fritou, né? Sim. Tu tirou? Outra coisa. Deu um pouquinho na melite. Ali. Então tá fritando o negócio aqui. Olha. Que gostoso que vai ficar esse negócio. Ah, é gostoso essa linguiça com macarrão, né? Largo. Vou pôr a água. Até nas bolinhas. Na marquinha. Bem dizer, já tem a marca da água nessa panela, né? De tanto que a gente faz, já tem. Aí já é a marcação. Então agora vai ficar aqui. Deixa eu botar ela mais pra cá pra ela pegar o meio. Dá. Mais uma mexidinha. Fazer uma mexida. Coloca a tampa. A tampa tá aí em cima. E vai ficar aí agora. E a linguiça tá lá. Então, voltando ao assunto, eu sei que dois quilos de açúcar não vai dar pro mês. Eu já tirei por essa base. O que mais que a gente sabe que não dá? O que não veio na cesta, né? Mas a gente tem em casa, então dá pra gente se virar. O que não veio na cesta pra gente aí foi a margarina. O que mais que a gente consome? Pão. Não, o pão eu já falei, porque daí a gente pode fazer as coisas em casa, né? Tipo, bolo, pão caseiro, pão de liquidificador, aquele dia eu fiz com o bom. Pronto. Ovo, a Virgínia põe. Então, o pão que não vem? É não, que não vem, mas a gente tem como se virar, porque a gente tem a Virgínia, tem as codornas agora. Mais pra frente, lá no sítio, a gente vai ter a nossa criação de peixes. Então, a gente pretende fazer, como é que é o nome? Criação de peixe na caixa d'água. Criação de peixe na caixa d'água, então a gente vai, o Wagner vai, tá olhando já uns vídeos bem legais aí pra gente poder pro... Como é que fala? Providenciar. Não é providenciar. Eu não sei. Não é reprocriar, é outra coisa. Como é que é o nome da palavra? Reproduzir. Pra gente poder reproduzir. Então, ele já tá olhando mais ou menos como que funciona, como que faz. Pra gente poder reproduzir lá no nosso sítio também. Então, a gente vai conseguir... Eu creio que a gente consiga se virar bem, né? Com poucas coisas sendo compradas no mercado e sendo autossustentáveis lá no nosso sítio. Eu espero que dê certo. É um teste que a gente vai fazer. E é possível, sim, viver dessa maneira. Eu creio que sim. Porque tem muita gente que vive com tão pouco. Por que que a gente não pode viver com bastante, à vista do quem tem pouco, né? Proteínas a gente vai ter tranquilamente. Peixe e ovos e frango. A gente vai comprar, obviamente, outras coisas no mercado, né? Que nem às vezes tá com vontade de comer uma carne diferente. Uma carne de boi, uma carne de porco. A gente vai no mercado e compra. Mas a intenção é tentar, ao máximo, se sustentar dali, entendeu? Essa é a nossa intenção. Esse é o nosso intuito de estar indo pra lá. E, deixa eu ver, o café eu sei que vai dar. E eu creio que seja isso, assim, de mais necessário. Eu creio que seja isso. É arroz, é feijão, é açúcar. O leite do Iago. A gente tá comprando agora leite em pó. Porque o leite tá muito caro. E se desse, se fosse maior, a gente comprar uma vaca também. Mas não dá. Mas a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa lá. O leite, a gente, como eu falei, a gente tá comprando leite em pó. Então, assim, o que veio, eu creio que dá pra gente se virar legal. Eu vou atualizar vocês de quantos dias vai durar essa cesta básica. A hora que acabar, começar a acabar os itens, eu vou gravar outro vídeo. E vou falar pra vocês, vou contar pra vocês, vou mostrar pra vocês o que tá faltando. Então, com a melancia, agora pra janta, o feijão que o Wagner tá fazendo. Com a melancia, a Ingrid fez suco. O Iago comprou essa jarra aqui, ó. Da grande família. Ele fala que é a jarra de abacaxi dele. Então, ele já pediu pra fazer o suco pra colocar na jarra de abacaxi. Aí, eu vou lavar as alfaces. Tu vai lavar ou eu vou lavar? Vou lavar. Vou lavar as alfaces pra gente fazer uma saladinha. Porque faz dias que eu tô com vontade de comer alface. E as nossas alfaces ainda tão pequenininhas, não dá pra comer ainda. Dá vontade que dá de ir lá na plantação, lá nos vasos, lá e catar um alface. Mas é muito pequenininha, não dá. Tive que comprar. Três e cinquenta no pé de alface, meu povo. Mas, tá bom. Vou lavar. Tive que comprar. Tá quase pronto a linguiça. Praticamente tá pronta, né? Sim. O feijão ainda tá aqui. Eu coloco mais um. Vamos ver a hora que der. Um lequeiro do feijão. É, a hora que der eu falo pra vocês depois quanto tempo de cozimento deu. Então, uma linguiça, saladinha de alface. Vamos ver se o feijão da cesta é bom. É, vamos testar. Vamos ver se o feijão da cesta é bom. Vamos perguntar, né? Vai comer uma? Vamos ver se o feijão da cesta é bom. Vamos ver se a comida da cesta básica de R$80,00 é boa mesmo. Ai, meu Deus. Ah, o feijão sim? É. Prova a ver se é bom. Dá um pedaçoinho de mim também. Hum, é ruim. É ruim? Uhum. É nada. Uhum. Teu fiote? Teu fiote é que é ruim? É ruim só que eu não dá pra você comer. É boa. Mentiroso. É boa, a linguiça tá aprovada. Apesar de não ter sido da cesta, né? É do incremento da cesta, mas tá aprovado. É boa. Eu falo que tá ruim, né? Se eu falar que tá boa, tu iria querer comer. É lógico. Então tá pensando uma linguiça boa hoje, minha gente. E tá, e conversa vai, conversa vem, né? Já se passaram aí 35 minutos, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Não, 30 minutos. Se passaram 30 minutos, agora vamos abrir a panela. Pra ver se o feijãozinho já tá cozido. Se não tiver, a gente põe de novo. Daí a gente vê quanto tempo foi que levou pra ficar cozido. Feijão da cesta. Eu acho que vai cozinhar bem. Eu espero, né? Vamos lá ver. O banheiro vai desligar ali, peraí. Vamos ver. Que bom. Que bom. O que você vai fazer por aí? Cadê o cheiro? Hum, cheirinho, tá bom? Não é leide? Aí você vai comer a leide. Cadê a leide? Olha, fala assim. Oi, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou a leide. Eu sou muito espuleta. E eu sou velhinha. Né? Fala. Eu sou velhinha. Muito louca também. Fala. Eu sou velhinha. Eu sou cega de um olho. Do outro eu enxergo meia boca. Né? Fala. Não tem dente. Onde você vai, nega? Olha. Eu tô banguela. Eu tô banguela. Eu tô banguela. Eu sou banguela, né? Fala. Ela é muito louca. Ela é muito louca. Muito louca. Muito louca. Só ficou você, né? E aí? Vamos ver qual é que é do fijão. Vamos ver se é prêmio mesmo. É, vamos ver se é prêmio mesmo no pacote. Eita lixiga, que demora. Ai, que fome. Tá me dando água na boca esse cheiro, sabia? É verdade. Deixa o meu tripé aí, criatura divina. Olha aí, Yaku. Olha ali. Eita, mexica. A gente tava fumegando. Fomegando. Olha isso. Uau, o meu cozinhou bem pra caramba. Acredito. Olha, gente. Trinta minutos o feijãozinho é bom mesmo, hein? Cozinhou bem. Olha, chegou a derreter quase. Olha o caldo, que grosso. Ai, que cheiro bom. Ai, tá me dando água na boca. Vamos comer. Vamos comer. Espera mais um pouco pra tirar ali, achando que não ia cozinhar. Mas ia comer mingau. Nossa, o cheirinho tá bom demais. 25 minutos. 25 minutos, é. Porque ele quase derreteu. Então pensa num feijãozinho bom, meu povo. Valeu a pena. O feijãozinho valeu a pena. Deixa eu desmontar meu tripé aqui, que o Yaku subiu ele lá em cima. Você é barato, vai comer o meu. Ih, vai comer nada, menina. Deixa eu desmontar aqui. Então, ó, meu povo. Nossa mesinha ficou assim. O arroz que a gente fez hoje, meio-dia, tá ali esquentando, tá lá no fogão. Então, a linguiça. Aí, agora acho que vai pegar. Aí a linguiça. O nosso feijão. Ih, tu desligou? O nosso feijão. O suco de melancia já quase era uma vez. E as alface já foi. E o Wagner comeu tudo. Ficou melhor. Ficou melhor. Quando o meu patrão, o meu irmão ficou melhor. Yaku, vem comer, filho. Não, 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 não. Tchau. Amém. Então, foi isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso, né? O que a gente comprou pra gente tentar passar o mês, né? Mas algumas coisas não vai dar pra passar o mês, então vai passar um pouquinho desse orçamento. Porém, assim, eu acho que ficou um orçamento muito bacana, porque hoje em dia tá tudo muito caro. Então, a gente vai ter que se virar nos 30 aqui com isso daqui pra ver se a gente consegue passar o mês. Lembrando que ovos eu não comprei porque a gente tem a Virgínia, né? Que põe o vinho pra gente. Temos as codorninhas também que põem o vinho pra gente. E assim, proteína, por enquanto, eu acho que vai dar pro mês aqui, sim. Pelo menos até uns 20 dias eu creio que dá. Certeza que vai dar. Café também eu acho que vai dar. E eu vou atualizando vocês. O que for acabando, eu vou atualizando nos próximos vídeos, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Curte bastante. Quem não curtiu ainda, não precisa nem pausar o vídeo, só vai um pouquinho pra baixo e curte. Aperta nessa mãozinha que tem aí. Se inscreve no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal também. Deixe sugestões, tá? Isso me ajuda muito a poder gravar mais vídeos pra vocês. E lembrando, tá? Que se vocês tiverem alguma sugestão sobre a nossa horta também. O que a gente pode plantar a mais de hortaliças que se dão bem em vasos. Deixe aqui nos comentários também que eu quero saber. E a gente vai tentar cultivar isso também. Que vocês, alguma coisa que vocês nos derem a sugestão, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, curtido. E muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui embaixo. Cesta básica de R$80,00. E daí eu sei que vocês assistiram até o final e ficaram aqui comigo, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vai. Dá tchau pra galerinha. Tchau. Não é ali. Não é.